Olá galera aqui é o Alessandro técnico eletrônica tô com esses fones aqui na bancada observa aí que é um monte aqui ó tá eu tenho esse daqui ó desse modelo eu tenho que dar uma pausa aqui por causa da bateria é tenho esse aqui desse modelo tá vendo ele vem com microfone tá vendo eu sinceramente ele vem aqui na ponta um é um p3 tá esse aqui é o p3 e esse daqui ó esse aqui é um p10 mas é desse mesmo tamanho ali só com um contato só com duas divisões nesse aqui é o p1 tá lembrando que tem que ser desse tamanho aqui tamanho desse daqui esse é o p3 que isso daí tem a direita e esquerda né do fone tem um microfone e o gnd e esse daqui é o p1 que é só gnd e o e um sinal de ao um sinal né no caso aqui esse cara que é o p10 mas quando você encontrar um desse tamanho aqui nesse formato aqui ó mono ele é o p1 tá e o p2 deixa eu ver aqui esse aqui é um p2 ó tá vendo direito esquerdo e gnd mas vamos lá vamos para essa questão aqui ó o que que acontece eu não sei nem se se a galera ainda usa esses fone nos celulares para para ouvir e falar né para para atender sem precisar eu usei muito um bom tempo para trás quando eu tava andando de moto usava no fone debaixo do capacete que aí eu não precisava só apertava aqui assim ó e nesse aqui até é da nokia apertava aqui assim ó segurava aí você falava aqui a pessoa do outro lado mas isso é quando o pessoal ligava né nem existia zap eu não sei se esses fone aqui ainda são útil para a galera aí não sei como é que é hoje em dia a galera ouve uma música no fone normal e fala mais é pelo zap nem 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 tem ligação não sei eu só sei o seguinte eu tô com questão de fone aqui um dois três tem um aqui que eu já até abri eu não sei se vai dar foco aqui essa porcaria 3 aqui 4 esse aqui é aquele outro modelo ali ó tem um switchzinho que você aperta o microfone e o sinal lá pro áudio o que acontece no meu celular é esse celular meu aqui é um j5 samsung quando eu espeto esse fone no celular que acontece o áudio fica fica baixo e como se ele tivesse segurando a frequência baixa e as frequência alta o grave e o agudo fica só um som de médio tá aí você não ouve nada fica só um ruído e eu abri aqui eu dando uma investigado aqui eu abri uns aqui tá e eu acabei percebendo aqui que que o os 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 o sinal rl vem o áudio é no sinal positivo tá e aqui no microfone que vem o sinal negativo e tá desse jeito e tá desse jeito aqui ó os dois pinos da extremidade das da ponta rl né alto-falante direito esquerdo tem um outro fio que é do meio aqui ó o terceiro microfone vem para uma chave de duplo duplo com do comando e essa chave aqui ó ó Então vai para o microfone tem um negativo do microfone que pega no gnl e esse último pino aqui ó esse último contato é – GND sem áudio o que acontece nessa linha do microfone aqui tem uma tensão negativa de 5 volts sem áudio mas quando você bota o áudio no no telefone quando você manda o sinal de áudio aqui no RL fica o sinal com a tensão baixa só a nível positivo ou seja a oscilação do áudio não tem como eu mostrar aqui porque eu estou usando o celular isso não acontece no PC, só acontece no celular eu tentei baixar ali um conector P3 fêmea desse celular aqui pra ver como é que era mas não consegui não, então não dá pra mim ter uma ideia dos sinais que está saindo lá mas pelo que eu entendi é o seguinte nos fones tá o RL só chega os sinais positivos da linha do zero pra cima tá e o sinal negativo ele está aqui ó no microfone tá então o que acontece quando eu jampeio aqui o GND com o microfone o áudio fica perfeito fica uma maravilha tá fica 100% mas quando está aberto nem tanto que se eu apertar a chavinha quando eu aperto a chavinha aqui ó o áudio fica beleza sai grave agudo fica uma maravilha o áudio até bem bacana mesmo mas quando a chavinha está aberta você tem um sinal muito muito indefinido nos fones entendeu então eu queria mostrar pra vocês como é que é que que eu vou fazer aqui pra resolver essa questão pra mim poder usar eu estava monitorando os sinais aqui de áudio com osciloscópio mas como eu estou usando o celular não tem como eu mostrar isso pra vocês mas vocês já vai ter uma noção aí o que que eu vou fazer no caso desse cara aqui ó eu não vou isolar essa chave tá porque não vai ficar a caixinha toda chocada aí mas o que eu vou fazer é o seguinte deixa eu ver se eu consigo um foco aqui ó tá vendo aqui ó deixa eu ver aqui essa porcaria desse celular esse M aqui ó é o sinal do microfone que está vindo do pino aqui ó do conector do P3 ó tá de baixo da esquerda pra direita é o segundo aqui ó o que que eu vou fazer eu vou dessoldar ele daqui e soldar ele aqui no GND ó tá ou seja como eu expliquei pra vocês eu estou fazendo um jump aqui ó estou tirando ele aqui da chavinha e estou jogando aqui no GND ó tá porque que ele é o sinal negativo então esse sinal negativo vai lá pros alto-falantes que o GND está indo pro alto-falante tá porque como vocês viram aqui ó o GND vem vem pra chavinha pro microfone e também vai pros alto-falantes só que como só está chegando o sinal positivo aqui tá você só tem o o falante do fone excursionando só da linha intermediária pra cima tá eu já fiz um vídeo aí explicando isso vou deixar o link aí do card aí pra vocês verem aí como é que funciona mas é mais ou menos o seguinte o sinal de áudio é assim ó tem sinais positivos negativo né trabalha assim o alto-falante ele tem uma bobina tá que trabalha dentro do imã aqui é o imã vamos supor é quando você aplica um sinal de áudio essa bobina ela sai do do da posição de repouso e ela passa a trabalhar a partir de uma certa linha tá o campo magnético coloca ela no meio aqui da do imã tá e nos 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 sinais aqui positivo ela vai excursionar pra cima jogando o cone do alto-falante pra cima tá pra deslocar o A pra cima e também no sinal negativo ele vai excursionar pra baixo botando o alto-falante pra baixo então esse movimento do alto-falante é que te proporciona um áudio completo nítido audível se tivesse só chegando o sinal aqui ó de positivo o alto-falante só vai jogar pra cima então você só vai ter a metade do áudio aqui não não fica um negócio seu ouvido não consegue definir isso e a mesma coisa se for aqui negativo tá então como a gente tem o RL aqui ó e o sinal negativo tá vindo aqui aqui também a gente tem que ter um sinal negativo aqui pra que haja o excursionamento total então por isso que eu tô fazendo esse jump aqui ó isolando essa chavinha e fazendo esse jump se você quiser você pode soldar desse ponto pra esse ponto também mas no caso nesse caso aqui ó como é um circuito simples eu vou arrancar essa chavinha e soldar direto e nesse daqui eu vou só tirar aqui ó o fiozinho branco que é o microfone e vou soldar ele aqui ó que vocês estão vendo um G aqui debaixo ó lá vou soldar nesse pino aqui que é o G que é o GND então eu já fiz o teste tudo e vai ficar beleza eu vou fazer aqui já já eu mostro pra vocês aí aí galera já jump aí aqui ó se vocês notarem aqui ó eu tirei aqui o o fio branco do microfone deixa eu ver se eu consigo um foco aqui tá tirei o fio branco aqui da linha do microfone e joguei junto com o GND tá basta isso esse ponto do L aqui é comum com esse ponto do L aqui e esse ponto do R aqui é comum com o ponto do R aqui ou seja aqui é entrada e aqui é saída aqui só é uma plaquinha de passagem só entendeu e o outro aqui ó o outro fone o que que eu fiz eu soltei aqui ó esses dois pontos aqui da chavinha que tava aqui de um lado ele tava recebendo o microfone e do outro o GND eu soltei e jampiei se você quiser jampiar direto aqui mesmo não tem problema não entendeu só que aí eu não sei se você vai se vai te servir pra atender ligação tá pra você usar o microfone eu acho que não vai funcionar eu não fiz esse teste aí porque eu não nem tenho necessidade de usar microfone mas se você fizer aí você testa aí pra ver se o microfone vai funcionar tá é talvez ele até fique ativo direto não sei no caso de atender uma ligação mas aqui o que eu queria aqui era só que funcionasse os dois fones tá que ele não tá funcionando o sinal fica só no ciclo positivo na amplitude positiva não tem negativo então não tem áudio que é só um ruído um sinal baixo a tensão cai fica um barulho baixo mas totalmente incompreensível não dá pra saber o que que é beleza não tem como eu mostrar pra vocês aí o funcionamento aqui porque eu já disse tô usando o celular pra gravar e no computador ali na saída de áudio do computador o fone funciona beleza só não tava funcionando no celular mas depois que eu fiz isso aqui aí deu um áudio bacana 100% mesmo beleza galera se vocês quiserem ver aí o que eu tava explicando sobre o excursionamento do alto-falante ou seja amplificação numa linha desceu tanto que isso prejudica o alto-falante eu vou deixar o link aí vocês assistem aí tá pra vocês entenderem aí e é só aqui um um vídeo simples mais um vídeo pra trazer um ajuda pra galera aí se esse vídeo te ajudou e você quiser se inscrever no canal aí tá tem bastante vídeo aí direto a gente tá postando vídeo aí se te ajudou deixa um joinha aí pra ajudar o canal beleza então é isso aí galera fica aí na paz aí tudo de bom pra todos aí saúde paz valeu